Bom, eu estou aqui no centro de treinamento, o novo centro de treinamento da Poloar e da STR na Avenida Ianguera em São Paulo. Essa aqui é a nova sede da Poloar e essa aqui é o novo centro de treinamento. Diferente da sede anterior, onde tinha um centro de treinamento com todos os fabricantes, agora são vários centros de treinamento, um para cada fabricante, vai ser incrível. Eu não vou cortar esse vídeo, eu vou fazer com que você conheça tudo. E lá no final, dá uma olhada lá no final, aquela porta de madeira é a entrada para a adega ali, a entrada é VIP e exclusiva. E na minha frente aqui, dá uma olhada, é onde fica o refeitório dos funcionários. É um espaço imenso para que os funcionários possam almoçar. Detalhe, lá no fundo tem uma belíssima de uma churrasqueira. Vamos lá, vamos conhecer aqui, vem comigo. Bem, essa parte aqui do centro de treinamento é onde vai acontecer as aulas teóricas. Então aqui você vê um espaço para 20 pessoas sentadas, mas aqui atrás, exatamente onde eu estou em pé, ainda cabem algumas cadeiras ainda. Então, ou seja, nessa sala aqui, cabem tranquilamente 40 pessoas sentadas com conforto. Lá no fundo, um monitor, uma televisão de 86 polegadas, onde pode ser acoplado o computador ali. Então as aulas teóricas vão ser aqui. E um detalhe para a entrada aqui, um totem do seu Sidney, com um livro do seu Sidney, contando a trajetória dele. Sorte, peito e jeito é o título desse livro. Aqui conta a biografia do seu Sidney, como ele saiu de um engraxate em Pindorama para ser o maior empresário do Brasil, do segmento de ar-condicionado e climatização. Dono da maior empresa, com o maior estoque de ar-condicionado que tem. Mais de 600 mil ar-condicionados no estoque. Já parou para pensar? Bora, vem. Aqui ficou o da LG. Realmente ficou extraordinário. Dá uma olhada. Primeiro, a decoração incrível. Alexa, desligar o ar-condicionado. Pronto, o ar-condicionado foi desligado. Todo esse ambiente aqui tem comando por voz. Isso porque as máquinas da LG, que são de última geração, hoje está no topo de tecnologia, a LG assumiu a liderança no Brasil na tecnologia inverter. Então, hoje fala inverter, antes esse mercado não era dominado pela LG e hoje é absolutamente líder. Porque ela conseguiu unir, primeiro, uma qualidade incrível. Design incomparável, design. Nível de ruído baixíssimo, conforto muito grande, um pós-venda efetivo e muito, muito, muito investimento em treinamento. São os segredos de sucesso e aí que tornaram a LG líder na família de inverter. Então, aqui, um destaque para esse novo K7, chama Round, que é o K7 360 graus. Aqui do lado esquerdo tem a família multi-split inverter. Ou seja, é uma unidade condensadora ligada em até 5 unidades evaporadoras. O detalhe aqui para as evaporadoras. Aqui, o split highwall convencional, branco. Do lado, o espelhado preto, que é lindíssimo. Bem aqui em cima, o K7 de uma via. Logo aqui, o K7 de quatro vias. E esse aqui, que parece um quadro, na verdade é o quadro, se chama Artcool Gallery. É o Artcool Gallery. Essa máquina aqui é um quadro, mas também é um ar-condicionado. Faz parte da família multi-split inverter. Bem aqui, é o K7 de uma via, de 18 mil BTUs, que a LG lançou. É o único fabricante que tem o K7 1 para 1 no Brasil, inverter, de uma via. Nenhum outro fabricante tem. Os outros fabricantes só têm o K7 de uma via quando são dentro da família multi-split. A LG tem dentro da família multi-split e 1 para 1. Ou seja, uma unidade evaporadora para uma unidade condensadora. Aqui, o K7 de quatro vias, já conhecido, bem como o split teto. Também a galera chama de boca preta, né? O boca preta, vou te falar que essa máquina quando foi lançada particularmente eu não gostei. E hoje, para mim, ela é sinônimo de design. Para mim, hoje é o split teto mais bonito que tem inverter também. Lembrando tudo que você está vendo da LG inverter. Ele já tem mais de quatro anos, na verdade tem mais de cinco anos, que eles não trabalham com máquina on-off no Brasil. E esse aqui é o tradicional, esse aqui é o produto deles de combate, que é incrível. Um detalhe para essa aqui, que é o split inverter de 12.000 BTUs com a unidade condensadora em 127 volts, ok? É um inverter 127 volts, perfeito? Essa máquina aqui é a voz, ou seja, o controle tem comando de voz. Esses aqui também, já conhecidos do mercado, é o de 18.000 BTUs, o Articul Preto, e aquele ali, 36.000 BTUs. Split inverter quente-frio, 36.000 BTUs da LG. Detalhe para a condensadora. Particularmente, eu acho uma condensadora muito pequena para um split de 36.000 BTUs, que tem sido o Procel Classe A. Agora vamos conhecer, ah, um detalhe para esse monitor, isso aqui é uma televisão. Repara, essa televisão, vou apertar o botão aqui para poder ligar ela. Ela está ligando, ó. Repara que ela tem um detalhe incrível. Essa caneta, ela tem um ímã, que ela prende aqui, tanto aqui quanto aqui. E ela tem duas caixas de som frontais. A qualidade de som dela é incrível. Enquanto ela vai ligando, é uma lousa interativa, né, de 86 polegadas. Ela é incrível. Olha aqui, ó. Eu posso pegar a caneta e... Notas. E eu posso, ó... Não. E eu posso pegar a caneta e escrever o que eu quiser. Eu vou escrever aqui, ó. Olha aí. Olha que coisa incrível. Eu posso chegar aqui agora, apertar um botão e apagar tudo. Incrível, não é? E aperta aqui e desliga o monitor. Vamos conhecer as outras salas. Vem comigo. Eu já mostrei essa aqui em outros vídeos meus, mas vale a pena mostrar. Logo na entrada, um cafezinho. E toda a família de produtos da Mideia Carher, né? Esse aqui é o Split Inverter com a unidade condensadora barril, descarga vertical. Esse aqui é o novo inverter dele, chamado Extreme Save. Essa máquina com apelo de design, mas com a unidade condensadora com descarga horizontal ou descarga frontal. O detalhe aqui em cima, né? Tem o lançamento desse ano, né? De 2022, né? Foi lançado esse K7 Uma Via. Mas esse K7 Uma Via não é um para um. Não é o K7 Uma Via um para um. Ele é ligado na família Multisplit e na família VRF. Esse aqui é o All Easy Pro. É considerado a máquina mais econômica do Brasil. Ele tem esse design assim arredondado. Mas ela tem essa tecnologia chamada Inverter 4. Que é considerado hoje o Split mais econômico do Brasil. Essa aqui é uma máquina que não é inverter, é convencional. A Mideia ainda tem produtos convencionais, On-Off, tá? Nessa unidade condensadora aqui. Barril também, né? Barril ou cilíndrica ou descarga vertical. Continuando aqui. Aqui já conhecido, né? Essa família Multisplit. Essa é a família Multisplit. Onde tem... Você pode ligar as unidades evaporadoras do tipo Highwall. Do tipo K7 Quatro Vias. Do tipo K7 Uma Via. E aqui, dois exemplos dos produtos já... Que provavelmente você, amigo instalador, já trabalhou. O K7 da carreira e o piso teto da carreira. Um detalhe que tem uma coisa interessantíssima aqui. Nesse... Não, é nessa máquina aqui, ó. Filma aqui. Vem pra cá, pro lado de cá. Aqui tem um outro produto que eu faço muitos vídeos falando. É a bomba de condensado da Aspen Pumps. A bomba de dreno da Aspen. Instalada aqui. Tanto nessa máquina. Ela tá instalada tanto nessa máquina, quanto instalada nessa máquina aqui também. Tá? Tem aí, ó. Instalada nas duas máquinas tem as bombas de condensado da Aspen. Só um detalhe que eu queria mostrar aqui. E, desse lado de cá, as conhecidas unidades condensadoras de 36.000 BTUs, que são muito pequenas pra capacidade que ela é. E esse aqui é um VRF. A linha de VRF da Midea. Lembrando que a Poloar, ela estoca VRF. Ela tem no seu estoque VRF da Midea e da Samsung. Eu vou mostrar daqui a pouco o VRF da Samsung. Então, aqui nessa sala de treinamento. Aqui um baita de um monitor também, de 86 polegadas. E pode acontecer treinamentos aqui da família. Ah, essa imagem aqui mostra uma coisa interessante. Essa unidade condensadora aqui, ó. É essa bem aqui que tá aqui, ó. E aqui os modelos de unidade evaporadora. Highwall. Dutado. K7 quatro vias. K7 uma via. E outro highwall que você pode fazer a combinação que você quiser. Ou seja, uma unidade externa. Ligando até cinco unidades internas. Cinco ambientes em uma única. Ah, isso aqui é um detalhe interessante. Que esse aqui é um mini VRF que tá sendo lançado no mercado agora. Tá? A promessa da Midea é que esse mini VRF seja o mini VRF mais barato sendo vendido no Brasil. Ok? Vamos continuar aqui. Esse aqui vai ser o centro de treinamento da Elgin. Mas ele ainda tá em obra. Repara que ele ainda tá em obra lá. O detalhe pra nova logomarca da Elgin. A Elgin mudou. A logomarca era assim, ó. E tá mudando pra aquela lá. Mais jovem. Com outro apelo. E toda a família de produtos da Elgin com três anos de garantia total e dez anos de garantia no compressor. A Elgin está extremamente agressiva no mercado com produtos de muita qualidade. Tem splits convencionais, splits inverter, tem piso teto, tem cassete. Palmas pro trabalho bem feito, feito pela equipe da Elgin. Produtos de muito boa qualidade e com preço muito justo, né? Um preço muito agressivo. Ela tem piso teto normal, piso teto inverter, cassete convencional, cassete inverter, raioal convencional, raioal inverter. Tem split inverter em 127 volts. Enfim, tem muitos produtos Elgin. Esse aqui é o centro de treinamento da Fujitsu, com novos produtos. Do lado esquerdo, o raioal de 36 mil BTUs, da Fujitsu, ok? Pra fazer frente, pra poder competir com o da LG. Na verdade, quem trouxe primeiro foi a própria Fujitsu. A LG que chegou depois, mas ambos produtos de altíssima qualidade. Mas esse aqui ainda é inverter com R410A, ok? Já esse aqui é o split teto inverter com fluido refrigerante R32. Esse aqui, na verdade, é 45 mil BTUs, ok? Já com fluido R32. E aqui, o cassete com fluido R32, ok? Da Fujitsu. Essas aqui são máquinas importadas, são fabricadas na Tailândia. Essa linha de pisotética 7 inverter com R32 da Fujitsu é produzida na Tailândia, ok? Eu já mostrei em outro vídeo a família de pisotética 7 inverter da Itachi. Que são produzidas no Brasil, que é a linha Aircore 600. No Brasil, a Itachi e a Fujitsu não são grandes concorrentes. Mas mundo afora, elas são gigantes, porque são japonesas, produtos de altíssima qualidade e elas brigam muito no mercado. Aqui, nacionalmente, não. Nacionalmente, cada uma ocupa uma fatia do mercado. Aqui no Brasil, a Fujitsu ocupa uma fatia mais premium, de produtos mais classe A, com posicionamento de preço mais alto e com nível de acabamento mais baixo. E a Itachi, no Brasil, o nível de posicionamento de preço mais aguerrido, mais competitivo, mais agressivo, com uma outra família de produtos. Família de produtos para brigar por preço também, ok? Então, aqui são as unidades evaporadoras da família multisplit da Fujitsu. Ok? E aqui, uma coisa interessante, é que essa aqui é a unidade condensadora da Fujitsu, que pode ligar até 6 evaporadoras. Agora, a Fujitsu tem um outro produto, que é multisplit inverter, que pode ligar até 8 evaporadoras. Esse é o de 6. Você pode ligar até 6 unidades evaporadoras nessa unidade condensadora aqui. Eu vou te falar agora a capacidade dessa unidade condensadora. Ah, está aqui, bem aqui na frente. Ela é de 45 mil BTUs. Ela usa fluido refrigerante R410A. Ela é produzida na China. A Fujitsu é japonesa, mas a máquina é produzida na China. Tá bom? E ela pode ser ligada em até 6 unidades internas. Ok? E, como eu já falei, as unidades internas você pode escolher. Se você quer evaporadora com esse design, ou com esse design, ou com esse design, ou com aquele. Vai depender da capacidade e vai depender do projeto que você vai trabalhar. Vamos continuar. Essa aqui foi a Fujitsu. Vamos para do lado aqui, que aqui do lado agora tem a Samsung. Que, aliás, o centro de treinamento da Samsung ficou extraordinário. Bora! Logo na entrada, aqui você já vê um design bastante diferente. Aqui tem um monitor passando o treinamento que a Samsung deu, apresentando a nova família de produtos. Aqui tem, logo na entrada, tem um split dutado e um split teto. Mas, calma, que não são máquinas um para um. São unidades evaporadoras lá daquela maquininha lá do fundo, que é o novo VRF da Samsung. Ok? E um detalhe para esse produto que eles estão chamando bastante atenção, que é a família MultiSplit Samsung Windfree. Uma unidade de condensadora, podendo ser ligada em até cinco unidades evaporadoras, cinco ambientes diferentes. E quais são os modelos de evaporadoras dessa família MultiSplit? Vamos conhecer? K7, uma via, Windfree. Tá? Aqui, evaporadora de highwall. Ok? K7, quatro vias, pequeno. K7, quatro vias, um pouco maior. E essa nova unidade evaporadora aqui, chamado Boracay. Boracay. Não é Borabil, não. É Boracay, ó. Aqui deve ter algum diferencial. Fato é, é que eu ainda não sei qual é o diferencial dessa unidade evaporadora aqui. Muito bem? Essa é a família MultiSplit. Esse aqui são os produtos que contribuíram, os novos produtos da Samsung. Quer dizer, novos já tem um pouco mais de um ano. Mas esse produto aqui, ele trouxe a Samsung de volta à tona novamente. Depois de alguns produtos com a unidade de condensadora em alumínio. Acabou tendo muito questionamento no mercado. Ela lançou essa família de produtos, chamado Windfree. Que são produtos extraordinários. Esse aqui é o Ultra. Tá? E esse aqui é o Windfree. Só para você entender, isso aqui são micro furinhos. E a máquina, ela não precisa obrigatoriamente abrir essa vanha aqui. Eu não vou forçar. Mas aqui tem uma vanha. Ela pode abrir e fechar, como todo split. Só que se você quiser, ela não abre. O vento vai sair, o vento vai sair por esses micro furos. Windfree significa livre de vento. Ou sem vento. Porque não tem obrigação de abrir aqui essa letra. Um detalhe para essas duas unidades condensadoras aqui. Ela é de 9000 BTUs. Ela é em plástico. A promessa é que ela é muito mais resistente contra ações da maresia. Ali são as unidades condensadoras da família Windfree. A família Multisplit Windfree. Essa aqui é a que liga até 5 unidades evaporadoras. Essa aqui é a que liga até 3 unidades evaporadoras. Aqui tem esse K7 360 graus. Que é muito bonito e muito semelhante ao da LG. Samsung como é coreana e LG como é coreana. Elas brigam no mundo inteiro e no Brasil não é diferente. O que uma faz, a outra geralmente faz também. Mas sempre com produtos de altíssimo nível, altíssima qualidade. Esse aqui é o DVMS. Que é nada mais é do que o VRF da Samsung com as unidades evaporadoras Windfree. Ok? A Polo A tem a pronta entrega VRF da Samsung e VRF da Midea Carre. Bem como toda a família de Multisplit. E aí? O que você achou? Qual desses fabricantes eu mostrei você mais gosta? Qual você mais instala? Isso aqui fica na Avenida Anhanguera, a nova sede da Polo A. Ela está disponível para a sua visitação. Se você é de São Paulo ou de fora de São Paulo quiser visitar, você pode vir. Não precisa pagar nada para visitar. Primeiro é só você se cadastrar no portal que eu vou deixar aqui embaixo. Você vira um parceiro Polo A. Você pode revender todo o estoque de produtos. Seja da Samsung, seja da Fujitsu, seja da LG, da Midea Carre. Ou até mesmo da Elgin. Detalhe, eles ainda tem no estoque alguns produtos também da Daikin. Que você também pode revender. É que não tem o centro de treinamento da Daikin aqui dentro. Mas eles tem no estoque ainda bastante produtos da Daikin. E você pode revender todos esses produtos. Ganhar comissão de até 5%. E vir fazer treinamentos presenciais de graça. E ainda, se não tiver treinamentos, você pode vir também visitar. Ou seja, vale muito a pena você virar um parceiro da Polo A. O link está na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o teu like. Deixa o teu comentário. Se inscreve aqui no canal que eu tenho mais de 600 vídeos ajudando você a ter mais clientes. Se diferenciar no mercado. Ter mais dinheiro. E menos dor de cabeça. Eu sou Fábio Dutra. E chega de ganhar pouco.